Eu converso com ela sócia. Bom, deixa eu só falar uma coisa. Quem que é o rapaz que pegou nós da escola e levou na casa dele? Tá aqui? Fala. Eu ouvi, e eu vou ser bem sincero pra você, e eu sei que isso pode me prejudicar, mas que eles te chamaram de tucano. E eu sei o carinho que o lobinho e o menino tem por ti, e eu tenho certeza que tu sabe o carinho que ele tem por nós. Então, fazendo qualquer coisa com a gente, vai prejudicar a Malu, e o teus cria, o teus menino que tu tá cuidando muito bem. Sabe o que o Bruninho falou pra mim na favela? Eu já ganhei o teu tuc. Já sei que você tem uma missão. Fala, faz e não fala nada. E desceu, virou de costa, ainda cantou a Mari que tava lá na favela, deu um chamego nela e foi embora. Caralho. E não é bom. Mas eles falam assim, sem ter noção. Ele ainda deu ideia na Mari. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Enfim, vamos resolver essa situação da melhor forma possível pra todo mundo. Com certeza. Vocês acham que é melhor a gente esperar os combos chegarem aqui, e vocês já querem... Eles estão fazendo isso.